Oi gente, tudo bem? Resolvi fazer alguns tutoriais pra poder auxiliar em algumas questões das quais eu passo por dificuldades. Tenho um site de notícias e às vezes tenho alguns problemas. E sem aquela enrolação dos youtubers, eu vou aqui mostrar pra vocês uma questão relacionada à URL pra Facebook. Já viu quando você copia a URL e joga lá no Facebook e dá erro? Só fica o link? Não puxa aquela prévia, não puxa a imagem? Então, procurei um monte de tutorial, não encontrei e acabei achando essa solução aqui. Vou mostrar pra vocês. Enquanto persiste o problema, eu tô usando ela. Esse é meu site de notícias, aqui da cidade de Barroso, em Minas Gerais. E aí, eu quero pegar um link do site, pegar esse link aqui do site e vou jogar ele, copio a URL, vou jogar o URL no estúdio de criação aqui do Facebook. Estúdio de criação. Pra eu jogar direto lá e publicar direto no Facebook, não tá dando erro. Mas quando eu venho aqui no estúdio de gravação, de criação, desculpe, dá erro. Então, eu venho aqui, ó, criar publicação, né, que é pra gente programar. Aí eu jogo aqui e vai ficar só o link, vai dar erro, ó. Tá vendo? Não puxa a prévia, não puxa a imagem, fica feio, a gente perde acesso com isso, enfim. Aí eu venho aqui, pego, dou um Ctrl X, copio esse link e vou no depurador. Depurador, achei esse depurador aqui de compartilhamento, que é do Facebook também, tá, gente? E eu vou deixar ele aí na descrição pra vocês, esse link. Aí eu jogo aqui, ó, o URL, ó, e peço pra depurar, ó, vai depurar. O que que vai acontecer? Ó, ele abre todo o link aqui, ó, com a manchete, a foto, legalzinho, do jeito que a gente gosta. E aí, eu copio essa URL aqui de baixo, ó, do OG2.URL. Eu venho aqui, copio ela, tá vendo? Desse depurador, volto lá no estúdio de criação, vou jogar o URL, o que que vai acontecer, ó? Agora sim, vai puxar a imagem com a manchete, tudo direitinho. E aí, é só você organizar da melhor forma que você quiser, enfim. Ah, você coloca aí qualquer manchete, né, veja o alagamento, enfim. Só aqui um exemplo pra vocês. E aí, vocês vão lá e compartilham, ok? Bom, esse é um tutorial rápido pra ajudar, uma dificuldade que eu tenho. Aliás, todas as dificuldades que eu tiver, vou colocar aqui como tutorial, ok? Peço vocês que se inscrevam aí no canal e dá aquela curtida pra gente, tá ok? Abraço pra todo mundo, muito obrigado! E aí